E galera, eu tô passando aqui pra falar desse cara que atingiu um dos melhores preços que você já viu na vida E estamos aqui nesse conteúdo mais pra resumir quem é esse cara no âmbito geral Até porque algumas pessoas comentaram nos nossos vídeos aí a experiência que estão tendo com esse smartphone Que muita gente fala que é pequeno, que o bicho não dá conta do recado, isso e aquilo Mas o S23 é a prova viva de que tamanho é documento, meu amigo, que conversa é essa, Gesso? Pois é, meu povo, o S23 tá fazendo sucesso e nem à toa E esse vídeo também a gente tá fazendo pelo fato do preço dele ter chegado na casa dos R$2.700 ou menos Tá rolando um cupom lá no Mercado Livre, tô deixando tudo na descrição aqui pra vocês Mas já aproveita mesmo, porque, véi, o negócio tá ficando feio pra smartphone É difícil de você ver um celular tão completo como o S23 custando só esse valor E o mais legal é que a gente já comparou ele com diversos outros aparelhos que você talvez até tenha dúvida Como o iPhone 13, que se você pegar o iPhone 13 256, o preço é caro pra dedéu É tipo 50% mais caro, 40% mais caro que o S23 O S24, que é da mesma família do Caba, você vai ver o preço, tá na casa dos R$4.000 Então por R$2.600, R$2.700 esse celular se torna uma excelente opção E até é interessante eu comentar aqui, ó, do Gustavo Nascimento, que ele falou sobre o S23, ó Ele falou que tinha um S24 e já comparou com um amigo dele, que tem um S23 E achou a câmera frontal do S23 com mais nitidez E foi o que eu falei no nosso vídeo comparativo entre os dois A única desvantagem que o S23 tem frente ao S24 São os tempos de atualizações que você vai ter no S24 por conta da Galaxy AI São 7 anos de atualização lá, aqui você vai ter aí atualização até 2029 Quase 2030 você vai ter atualização no seu S23 E outra coisa interessante sobre o aparelho, pessoal, que temos aqui um aparelho que Na tela temos taxa de atualização, LTPO, partindo de 1 Hz até 120 Hz Pra quem não sabe, o S24, se eu não me engano, ele é 45 Hz, né Então ele vai do 0 ao 120 com a tecnologia de tela que ele possui Outra coisa que eu comentei no vídeo comparativo dele versus o S24 É que por conta do processador, você não tem aquela baixa de luz no brilho da tela Por conta da otimização da temperatura da bateria que ele possui Inclusive esse celular aqui, pessoal, é do Yuri, nosso brother que está aí filmando Ele usa esse celular, pessoal, todo santo dia Eu estava dando uma olhada aqui no gráfico de uso dele Olha só, ele consegue tirar médias aí, ó, de quase 7 horas de tela, tá vendo aí? E é porque, ó, se você for ver o uso dele, ó, vai muito aqui pra Instagram, WhatsApp, TikTok Tem alguns jogos específicos que ele joga aqui Mas o legal é que ele consegue tirar médias de 7 horas de tela Basicamente sai de casa cedo, 7 horas da matina e chega ao final do dia 10 horas da noite O celular tá em 10% Essa é a grande média, né, é a média geral que o brasileiro tem hoje E o mais interessante desse aparelho não é só toda essa estrutura que ele tem, né Uma traseira em vidro, um acabamento bem bacana, uma tela com tecnologia bem top mesmo O fato desse aparelho ser bacana também vai pelas câmeras que ele entrega Porque ao invés de um iPhone 15, um iPhone 14, 13, enfim Você tem aqui, é, três câmeras Uma telephoto que grava vídeos até 4K 60 quadros Uma wide excelente, muito boa mesmo E uma principal de 50 megapixels top E a frontal tem um diferencial, né Ela tem qualidade de imagem que grava 4K 60, mas tem autofoco Coisa que dificilmente você vê em smartphones, né, nessa faixa de preço E esse aparelho, pessoal, ele basicamente, é como foi comentado no nosso último vídeo É que ele basicamente tem tudo de um S23 Ultra, só que menor, mais compacto Ele tem uma tela excelente, uma câmera excelente, um processador excelente Tudo do bom e do melhor Coisa que você pega e compara um S24 normal contra um S24 Ultra É completamente diferente a comparação Porque primeiro que o S24 Ultra tem um chip Snapdragon O S24 é chip Exynos Aqui você tem exatamente o mesmo processador do modelo mais top que a Samsung disponibilizou da época, né Como ele foi lançado há um ano atrás, né Ele já tem aí um preço bem mais chamativo do que qualquer outro aparelho que você vê no mercado hoje Por faixa de preço Por R$2.600, cara, você não vai achar Quer dizer, você pega R$3.000, você não acha nenhum aparelho tão interessante quanto o Galaxy S23 hoje no mercado E aí, pra completar, o bichinho aqui tem as últimas tecnologias que eu mais gosto de falar nos vídeos, ó O Bluetooth 5.3, que perde pouca coisa pro Bluetooth 5.4 NFC 360 O 5G, é claro que ele vai ter, né Ele tem Wi-Fi 6, isso já é top demais Inclusive, se não me engano, é Wi-Fi 6E Mas vamos deixar aí o Wi-Fi 6, tá Carregamento de 25 watts Modo Dex sensacional da Samsung Tá bem otimizado aqui Você consegue transmitir pra uma TV Smart com zero delay praticamente Se seu Wi-Fi for bacana também O carregamento sem fio e o IP68 Tudo isso ainda atrelado a uma câmera incrível e um processador sensacional Por isso que eu assino embaixo na compra do S23 Se você tiver interesse, parta pro abraço porque tá valendo muito a pena Esse é o S23 E se inscreve no canal se for no ativo, sininho de notificações aí E acompanha os grupos de ofertas no WhatsApp, Telegram Porque sim, pessoal, a gente tá de olho nas promoções desse cara Porque tá baixando, baixou, eu acho que é o melhor valor possível pra você comprar ele Cola na minha que você passa de ano Valeu, galera, tamo junto Tchau, tchau Fui!